Olá, amiguinhos! Você está me vendo? Eu sou o Livro Infantil. Aqui comigo você vai encontrar muita alegria e fantasia. E hoje nós vamos fazer um desafio muito legal. Tem duas meninas lindas que estão ali dormindo e eu vou acordar elas pra elas fazerem o desafio comigo. Heloísa! Helena! Heloísa! Helo! Você está me vendo? Eu sou o Livro Infantil. Eu vim te convidar para fazer um desafio muito legal. Você quer vir? Sim! Então se prepara que eu vou jogar o poder em vocês e vocês vão vir ficar aqui comigo. Tá! Nossa, Livro! Como você é lindo! Todo colorido que eu levi está aqui. Oh, meninas! Que bom que vocês gostaram! Agora nós vamos começar o desafio. E adivinhem que livro é esse? Através desses emojis! Vocês têm cinco segundos para adivinhar. Vocês e o pessoal de casa. Cinco, quatro, três, dois, um... Onde é você? É o sítio do pica-pau amarelo. Muito bem! E você de casa? Conseguiu acertar? Deixa eu te falar uma coisa. O sítio do pica-pau amarelo é um livro muito legal. E ele foi escrito por Monteiro Lobato. Você conhece Monteiro Lobato? É esse aí! Eu conheço esse livro infantil. Isso vem sobre ele na minha escola. Ele nasceu em 18 de abril. Isso mesmo, Elô! Parabéns, Monteiro Lobato! Ele é o criador do sítio do pica-pau amarelo e de várias outras historinhas. Mas agora, vamos para mais um desafio? Vamos lá! Eu vou colocar mais um emoji aqui. Cinco, quatro, três, dois, um... Eu já tenho um pouquinho em dúvida. Eu já sei, é o pequeno príncipe. Muito bem, muito bem! Agora vamos para mais um. Cinco, quatro, três, dois, um... Sinceramente, eu não sei. E vocês de cada um sabem que livro é esse? Ai, Elô! Esse é a Bela e a Fera. Aí, a menininha dançando, uma rosa e a Fera. É a Bela e a Fera. Vamos logo para o próximo. Cinco, quatro, três, dois, um... Ah, esse foi muito fácil, né? Uma menininha com uma maçã e uma bruxinha? Tá certo. Vamos para o próximo. Cinco, quatro, três, dois, um... Parabéns! Parabéns! Mais um! Cinco, quatro, três, dois, um... Esse menino, um barco de madeira e esse nariz... Eu já sei! É um piloto! Parabéns, Heloísa! Você é uma menina muito esperta! Vamos fazer só mais um para finalizar. Cinco, quatro, três, dois, um... Estou em dúvida, mas... Acho que é essa peça e o vermelho. Muito bem, Heloísa! Parabéns! Agora nós já finalizamos o nosso desafio. Você foi muito bem. E será que o pessoal de casa também se deu bem? Não sei, mas eu acho que todo mundo que assistiu gostou. Muito obrigada, livro infantil, por me trazer esse desafio com você. Agora preciso voltar para casa. Joga o poder em mim, por favor. Tchau! Pronto, Heloísa! Tchau, tchau! Tchau, meninas! Vou jogar o poder em vocês! Prontinho, pessoal! As meninas já foram. E vocês nunca deixem de ler livros! Um beijo! E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like e se inscrevam no canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho